Você que joga Warzone ou Fortnite, tá cansado de morrer nas partidas? Hora de subir de nível! O segredo dos profissionais, pedals competitivos e modo turbo. Com frete grátis, recebem menos de um dia na sua casa. Visual Controles no Mercado Livre, links na descrição. Vamos embora, pá! Que legal, salvante. O cara dormiu na gameplay, rapaziada. Caralho, mano. Marcão! Olha isso! Não, abri, véi. Hã? Abri, pô. Abriu? Abriu? Não, mano. Olha isso, véi. Nossa, que bala, guys. Puta que pariu, mano. Alguém clipe aí, por favor? Mano, esse cara é o Iron Man, mano. Meu... Ah, mano. Olha o loadout do outro, véi. Você não confia? Olha a firula, olha a firula. Você tem que se mexer, só tem que fazer isso que eu se mexo. Fala de mim aí. Fala! Hã? Fala aí! Seu arrombado, fala aí! Dá mal simberia aí, meu bruxo! Eu peguei, ó. Não tô com você, R0. Tranquilo, tu queira tranquilo. Recon ativado. Boa. Vand, entrando na O. Fala de trás, Zé, que falta? Hã? Pegou? Ah, merda. Perdi minha kill. Funda, véi. Bem aí. Você calado é um poeta. Cartas do Caio, nem helipopters aí. Não tem previsão pra atacar todos os alvos. Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.I., ó. Tá, que ele não fala isso aí. Ah! Nossa, o cara tá de hack! O cara tá de hack! Tá de hack! Tá de hack! Tá de hack! Ele tá de hack! Tá de all-hack! Tá de all-hack! Ele tá de all-hack, o Ramiel. Ele varou, ele varou o Metal. Pode clipar ele, pode clipar ele. Ele varou, ele varou. Vou mostrar pra vocês. Ele tá de all-hack, mano. Em cima lá da torre. Cheatado, é? Eu vou no do Keny, que é o do Keny mais bonito. Tá bom, falou. O que eu posso fazer? Se você não pode dar... Tô abertinho ali em Super Lajar. O amor que eu sonho... Não! Não! Não, o seu vizinho se veio na direção! Não fui eu! Não fui eu! Não fui eu! Só fui eu! Não fui eu! Não fui eu, velho! Não, o seu vizinho se veio na direção do... A.I. Não fui eu! Vou devolver então, cusão! Pera aí, deixa eu devolver! Ue! Hehehehe! Hehehe! É muito bom! O Washington mata ele! A prostituta! Oh, a prostituta! Washington não falou assim, não, velho! A prostituta, não, porra... O Washington é meu time, porra! Oh, Washington. É o Washington, não. Ele falou assim. carai ziggão tá difícil aí tá inimigo da faca tem um em cima aqui ziggão o carro a não é para o caso do da bomba aí tá ligado para o país em cima não fica do lado vai ser uma bigola não pegar ele aqui a quantos metros pegar um carro aqui mano Eu me envio. 323, pega. Fica em cima, fica em cima, fica em cima. Boa, 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 boa. Corri, mano. Tem o seu offer, tem o seu offer. Só a mira horta. Tá recebendo embaixo do Legacy. Só a mira horta. Tá bom, deixa de lá. Quê? Quê? Quê que é isso? Quê? Quê que é isso? Mano! Quê que é isso? Nossa senhora. Quê? Ele pegou meu RPG do chão, mano. Ah, não. Ele tacou o RPG no quartinho, matou nós. Mas ele tacou no quartinho. O RPG entrou dentro do quarto. Como que pegou em nós? Não sei, mano. Trava meu pitch, trava meu pitch. Vai, vai, vai. Joga, 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 joga. Não, 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 não. Eu não tô aí. O leão é louco, mano. Não, não, não. Não veio outro. Ah, mano. Mano, como que eu não morri? Eu achei que eu ia de caixa, mano. Não, não matei. Porque eu achei que ia de caixa. Nós pensamos isso? Sim, sim. Chegar aqui, velho. Achei que você... Você estunou, mano. Juando. Meu Deus. Quê? Ah, não. Ah, ah... Que caralho, então, mano. Ele já perdeu no lag, gente. Na frente, não tem. Ah, tá escuro, bai. Aviso, banho, tem combustível. Ataque, inspiração ali. Nossa, calpete. Isso tudo é desespero por um aqui. Quase acertou, Joga. Ah, mano. Falou, velho. Foda-se. O cara tá de stop em power. Mano, tu tá de stop em power. Você ainda manda uma stun, mano. Mas tu é ruim mesmo, hein, velho. Sério. Tu tá de stop em power. Tu ainda manda uma stun, mano. Sério? Nossa, mano. Muito ruim, velho. Não, não, não. Tá louco, mano. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei o meu corpo. Acabou, 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 acabou. Rapaz, esse cara tá chitado? Esse cara tá chitado pra caralho. Esse cara tá chitado pra caralho. Era um pintocóptero, velho. Puta que pariu. Que pintocóptero foi esse, velho? Você viu, né? Ah, não vi. Agora eu vi. Tem azul. Derrubei um. Derrubei o outro. Dentro da casa. Morrido. Eu pinturei o cara de um jeito fenomenal aqui. Passa atrás. Olha esse sol, velho. Não, não. Me diz que não tem que nerfar esse sol. Olha essa tela. Me diz uma coisa. Mano. Manda isso aí pro corte dos games. Sei lá, velho. Clipe isso aí, velho. O que é que vocês estão conseguindo ver aí na frente de vocês? Me diz uma coisa. O que é que vocês estão conseguindo ver aí? Imagina se tem um cara na minha frente? Imagina se tem um cara na minha frente. O que é que eu tô vendo aqui, mano? Olha isso, velho. Olha isso aqui, velho. Imagina que tem um arroz aqui. Como é que eu vou ver a desgraça da arroz, mano? Aí tem gente que fala assim, o Aaron dizendo pra nerfar o sol. Velho. Olha isso, mano. Mano, vai tomar no teu cu, filho de uma puta. Não dá pra enxergar, mano. Olha o bote jogando nesse inferno desse jogo. Vai tomar no teu cu, seu filho de uma vagabunda. Caralho, mano. Porra, mano. Vai pra buceta. Você viu isso, Felpera, na minha tela, mano? Mano, não dá pra enxergar, velho. Essa Rose desgraçada. Mano, dá moral, velho. Se não nerfar essa buceta dessa Rose agora, mano, eu vou parar de jogar, mano. Vai pra puta que pariu, cara. Você fica igual um idiota, mano. Caprião, cara. E nada, mano. Mas foda-se, porque é forte. Não dá pra enxergar. O cara ficou agachado atrás do carro, mano. Só que a cabecinha pra fora não dava pra ver, velho. Que inferno. A cabeça pra fora? E nada, tipo... E nada, tipo... Obrigado.